Ah, é, bagulho é louco, ora as fita acontece, né meu pai tira Mas nós segue, mas nós segue, não pode parar, não pode desanimar E é assim que nós vai, e é desse modelo, aquele formato Essas minas te falam mano que o bagulho é foda Mas o foda que ela me estiga, mano, é mó gostosa E toda vez com esses papinhos, romance não rola Pobre louco, cê me tirou, então vai ficar na boca Essa bandida, bate no direct lá do meu insta E toda vez lembranças fica, nas recaídas Cê não entende a minha vida de artista Me contrato com a Nike, eu não vou a minha picadilha Vários holofotes cercam, mas é minha luz que brilha Estampado na mídia, vergonha, nós foi um dia Depois de alguns tomos, busquei o melhor pra família Com foco, fé e gás, sei que vai chegar o dia Tô muito pé no chão, humildade e sabedoria Trabalhando dobrada, é contra mim minha corrida É contra mim minha corrida E hoje ela quer sentar, só que eu tô firmão Tô de quebrada, mas cabala em cima do meu robôzão Eu passo elas à vista, um foguete chama Do som, mas só disputa das conquistas Quem tava na escuridão, hoje ela quer sentar Só que eu tô firmão, tô de quebrada Mais cabala em cima do meu garupão Eu passo elas à vista, um foguete chama a atenção Mas só desfruta das conquistas Quem tava na escuridão Foi quem tava na escuridão Foi quem tava na escuridão Foi quem comigo na mesa dividiu o pão Tá ligado né meu truco, esse mundão é louco E várias pessoas que se aproximam de nós Só pelas paradas que nós pode proporcionar Só pelo que ele pode usufruir da nossa pessoa Dos nossos bem materiais, da nossa energia Tem vários que só vem pra sugar Mas há de nós, saber se esquivar E jamais deixar a inveja nos abater Jamais deixar a inveja nos fazer desistir Persiste irmão, persiste no seu sonho que você vai conseguir Falou meu truco, forte abraço Saiu pro original aqui na posta Daquele modelo, ganho esse formato Estilo brazuca, estilo brasileiro que não é barra Ah, essas mina Ah, essas mina Ah, essas mina Ah, essas mina Essas mina te falam mano Que o bagulho é foda Mas o foda que ela me estiga mano É mó gostosa E toda vez que esses papinhos Roma se não rola Pobre louco, cê me tirou Então vai ficar na bota Ah, essas mina te falam mano Que o bagulho é foda Mas o foda que ela me estiga mano É mó gostosa E toda vez que esses papinhos Romance não rola Pobre louco, cê me tirou Então vai ficar na bota Ah, não vai ficar na bota Original, fala Original, fala Original, fala